Eu sou formada em Medicina na Unesp, em Botucatu, e fiz minha residência médica em Dermatologia também na Unesp. Eu atuo como Dermatologista, atendo crianças, adultos, idosos, na Dermatologia Clínica, Dermatologia Cirúrgica, Dermatologia Pediátrica e Estética. Eu sou formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sou otorrino-laringologista. Eu atendo desde criança, bebezinho, recém-nascido, até pacientes da terceira idade, adultos, com problemas que vão desde simples, resfriados, gripes, sinusites, rinites, até perdas auditivas, disfonias, problemas de professores, voz. É uma atuação bem ampla, bem gostoso de fazer por isso, porque é bem diversificado. Eu sou médica e especialista em ginecologia e obstetrícia. Iniciei minha carreira por esse caminho e a carreira foi me levando a fazer terapia sexual, me especializando em sexualidade humana. Mas atuo muito como obstetra, fazendo assistência aos pré-natais, como ginecologista, cuidando da saúde da mulher no contexto e cuidando também da saúde sexual feminina. Minha graduação em medicina eu fiz na Universidade Federal do Ceará e a especialização em clínica médica e em endocrinologia eu fiz no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu atuo como endocrinologista e como clínico geral. Cirurgião vascular com título de especialista pela sociedade brasileira e participando ativamente da vida da sociedade brasileira de angiologia e cirurgia vascular. Atualmente trabalhando também na clínica Vila Vita, por ter um encantamento muito grande com a equipe que lá trabalha, com a filosofia da clínica. Eu acho que eles são diferenciados na relação com os profissionais e com os pacientes. Eu sou ortodontista, minha especialidade é ortodontia e ortopedia facial dos maxilares. A minha área abrange todas as idades, então a ortodontia hoje ela compreende não só a criança. A criança a gente trabalha no sentido de prevenir os problemas da atenção permanente e também no adulto, corrigindo, alinhando. É muito legal, uma especialidade muito gostosa, trazer o sorriso para as pessoas. Muito bom. Bom, eu sou formada pela PUC Campinas em odontologia. Depois eu me especializei em odontologia hospitalar e odontologia para pacientes portadores de necessidades especiais através do Hospital das Clínicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu atuo em pacientes especiais e também na área de estética e prevenção. Eu sou cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria. Eu estou na Vila Vita, vai fazer três anos, agora no ano de 2015. Eu atendo as crianças na parte de odontologia e adultos também, porque eu faço a parte de clínica geral. Eu sou psicóloga e coach, especializada em emagrecimento. Hoje eu levei para a Vila Vita o meu programa chamado Programa Mente Magra. É um programa totalmente focado para emagrecimento, onde a gente retira compulsões alimentares e comportamentos que levam a pessoa a engordar. Eu sou fonoaudióloga, formada pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Tenho mestrado na Faculdade de Medicina da USP e sou especialista em motricidade orofacial. Eu sou psicóloga, terapeuta familiar, faço orientação a queijo escolar e plantão psicológico, na clínica para os próprios pacientes. Eu sou formada em nutrição e fiz minha especialidade em nutrição funcional, em fitoterapia e nutrição esportiva. Eu atuo com um público em geral, emagrecimento, gestante, amamentação, público infantil. Eu sou paciente.